Chovendo, chovendo, corremos agora Dei pra Fabiça Vai Gravei aqui, o pessoal tava chegando Corre tudo pra lá, corre tudo pra lá Pra lançar o profeta Tá a igreja da pastora, concentração é lá E agora Gravei a cabeça aqui na praça Tô chegando, amigo foi rojão agora Não foi amigo? Tá chovendo É isso, mas seja o que Deus quiser Chuva é bênção, eu tô bem, né amigo? Vamos pra cima Vai que a gente trabalha debaixo de chuva Debaixo de sol, né Gougar? Partiu, vamos Tá chovendo, as pessoas com a sombrinha lá Embaixo de chuva Meu Deus, vocês não existem, velho Não dá com vocês Eu não tenho base com vocês Obrigado Meu Deus, obrigado, debaixo de chuva Debaixo de sol Esse quadro tem que sair, né Gustavo? Opa, separado pra isso Esse quadro é muito especial pra gente, que é o primeiro Que eu tô gravando, que é o Lucas por aí E daí Essa semana eu gravo um quadro por dia Então Ô meu pai Vem sol, vem sol, vem sol Eu lembro que em Recife eu tava com o mesmo sentimento Chovendo Quando eu fui gravar o quadro Veio um sol Fomos torcentes Que torcem muito por mim, né Gustavo? Por nós Bora Vai vir o sol Tá vindo Aí ficou tenso agora Não vou fechar em plenitude não Eu disse que a gente Gravava debaixo do sol e da chuva Mas a gente precisa do sol hoje Meu Deus Galera, paramos aqui a feira Já sentiu, não foi, Gustavo? Fui louco Foi loucura Foi loucura Vou postar aqui os bastidores pra vocês Aí o Nivea tá gravando tudo Tô na equipe E agora estamos chegando Meu Deus Gente, chove Aí faz Não faz sol Para de chover Aí chove Mas agora tá melhorando o tempo Tô aqui poupando a voz Por isso eu não posso estar gravando Muitas histórias hoje Mas eu vou estar mostrando Todos os bastidores que eu Nivea E vou mostrar pra vocês hoje mesmo Tudo que aconteceu aqui Algumas partes, né Gustavo? Que nem tudo Nem tudo dá pra mostrar Só quando o programa Vamos lá Mas foi, gente Foi surreal agora No mercado O Gustavo O Gustavo olhou assim Amigo, eu tô espantado Não foi? Não, louco Aí olhou pros câmeras Aí olhou pros câmeras O Gustavo disse Aí, meu filho, é assim, viu? Toda vez vai ser assim Daqui pra frente é assim Eu acabei de falar Olha, se prepara Que é daqui pra pior É o melhor Não é pra melhor Eu estava conversando aqui com o Gustavo E falei Que as pessoas Elas Quando elas Ficam vendo tudo que tá acontecendo Elas começam a vibrar A pular A gritar Só que quando chega Quando chega, Gustavo Ok, sete câmeras É, inibe Não tem jeito Sete câmeras Vinte seguranças Um monte de gente gritando Pedindo foto Aí não tem quem Pode ser a pessoa mais desenrolada do mundo Que não vai O pessoal da produção Porque as vezes a pessoa comigo Ela começa a falar Aí eu disse Olha, eu quero que você fale isso no programa Aí chega as sete câmeras A pessoa começa a travar Você chega antes e explica Olha, conta a história direitinho É O que que você viveu Aí comigo a pessoa super desenrola Aí eu digo Tá bom, então agora eu quero que você faça do mesmo jeito Como você fez Porque eu sempre Não é fácil, né? Pra todo mundo ver um monte de câmera Eu vou lá Eu gosto de conversar É o meu jeitinho Só que quando eu chego Com a minha equipe completa A pessoa trava na hora Começa a se tremer Começa a chorar Aí a gente tem que Demora um tempinho mais Pra gravar o quadro Porque a pessoa não consegue Se desenrolar, acredita? Todo mundo tá acostumado, né? Eu sou Uma rapariga Quando eu vejo as câmeras Já tô toda arreguenada Assim, ó Oi Me fico aqui, ó Beijo, aita glória Nem todo mundo é assim Eu super compreendo Aí teve um agora A Bruna Ela tava toda animada Quando eu cheguei Com as oito câmeras Em frente dela Ela travou assim Começou a ficar nervosa A gente teve que Não foi, amigo? Teve que regravar Umas cinco vezes Porque ela não conseguia Só tremia, mulher Falar, ela só tremia